Música Você que está assistindo o programa Balanço Geral, está me estreando hoje aqui o mais novo quadro. Para quem será que a população vai chutar o balde, hein? Para quem que você chuta o balde, meu amigo? Maurino. Maurino, quando eu andava aqui pedindo eu voto para os outros, para o meu terço sair as estrelas. Sai desse banco, Maurino. Vá lá no SESP para ver quanta pessoa está morrendo lá. Lá no SESP, vê a situação que tem lá. Eu mesmo ia morrendo. Solta o forró, Valdizar. Solta o forró que vai aparecer mais gente aqui para chutar o balde. Olha, estamos aqui com o Sr. Antônio, morador aqui da Folha 28. Ele também quer chutar o balde. Você vai chutar o balde para quem, Sr. Antônio? Não limpa os outros aí, ó. Com fé catinha da f***, né? Todo dia. É uma fé dentina danada? Catinha de todo dia. É verdade mesmo? É verdade. Então vamos lá. Vamos lá, chuta. Opa, menino! Alô, Milton. E a galera se soltando aqui na feirinha da 28 e todo mundo chutando o balde. Estamos aqui com o Jota Silva do táxi. É, o golzinho amarelo. O gol rali. O gol rali amarelo está aqui com a gente aqui na feira da 28. Também vai participar do quadro Chutando o Balde. Aqui pela sua TV Fox, afiliada Rede Record, através do Balanço Geral. Aqui todo mundo vai balançar e chutar o balde. Você vai chutar o balde para quem, meu filho? Leão ambiental. Leão ambiental. Por que você vai chutar o balde para Leão ambiental? Por quê? Porque ela não está exercendo a função dela normal. Segura a cordinha. Prepare porque agora ele vai saltar a bomba santa, aquela que o Branco soltou contra a Holanda na Copa de 94. Chuta o balde. Vai lá. Chuta. Olha, Milton, a galera aqui está se saltando na feira da 28, aqui todo mundo está se balançando, está dançando, está chutando. E o meu amigo, o Wilson, vai chutar o balde aqui. E você vai chutar o balde para quem? Porque você está revoltado. E essa revolta é por causa de quem? É por causa dos políticos que não fazem nada para cá. O governo fica lá em Belém e nós ficamos aqui jogados sem ter nada. Os hospitais, o hospital que ele diz que é regional, é 90 dias para conseguir uma consulta lá e quando consegue ainda. Sem vergonha. Está vendo aí, Milton? Está a população revoltada aqui e aproveita para chutar o balde. Beleza? Eita!